E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera, seguinte, no vídeo de hoje eu queria jogar com vocês pela primeira vez a demo do Titan Souls Cujo nome é Prototype Redux, está em português Quem quiser jogar está disponível na Steam de graça, é só baixar Mas enfim, vamos nessa, iniciar Novo jogo Beleza, iniciar A para rolar A para correr, segurando né E X para atirar, beleza, vamos ver cara Esse aqui é o nosso personagem Esse é um jogo galera, que tem muitas influências de Zelda De Shadow of the Colossus e da série Souls Dark e Demon's Souls A trilha sonora está muito show de bola hein Eu estou até quieto porque essa música está muito boa cara, vamos ver o que tem aqui Beleza, então a movimentação funciona da seguinte forma, eu joguei esse jogo aqui em versão Alpha, então eu lembro Você aperta o botão de ataque, você atira uma flecha, você segura de novo e a flecha retorna para você Morri E morreu Ok, esse foi o nosso início de batalha Vocês entenderam porque tem influências de Souls, de Zelda e também de Shadow of the Colossus galera Porque o game, ó, é isso cara, é enfrentar chefes extremamente difíceis E morrer E morreu Caraca véi Vamos de novo aqui Vamos ver se dessa vez a gente mata o boss Ó, o boss está lá mano Nem, nem brinca véi Nem brinca véi, não me mata Não E morreu Que triste cara Vamos dar uma rolada aqui marota A gente vai matar esse cara dessa vez cara, não é possível véi É altamente recomendado jogar esse jogo aqui com controle, tá Se isso aqui é só a demo, imagina a versão final, hein Que pelo visto tem muito o que fazer Não mão Otário Não Ah, eu morri de novo Que triste Caraca véi Pô, agora é challenge accepted Eu preciso matar aquele boss ali Vamos de novo Esse é um dos jogos indie mais aguardados do ano Acreditem Vamos lá Será que se eu acertar a mão dele e dar alguma coisa? Oh Ai caraca véi Não 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 Ai caraca Ai meu Deus Eu não sei se eu tenho que acertar a mão ou ele Não é a mão Vem cá Vem cá Vem cá Ah meu Deus Ai caraca, pelo menos eu estou sobrevivendo Ai eu morri de novo Caraca que bicho difícil velho Meu Deus Ai eu estou indo pro lado errado cara Nossa eu fiquei até meio abalado cara Eu perdi o meu norte Que triste Que triste velho Menino só morre aqui mano Vamos nessa Vamos de novo Como faz? Ai morri de novo caramba bicho Você é difícil Faz assim Vamos ver outro Boss Né? Porque aquele ali está meio malvado demais Vamos observar outro Ah garoto Esse aqui eu joguei na versão alpha Ai Ah Não 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 Minha flecha velho Eu não consigo Ai Não consigo nem atacar o boss velho Vem flecha Aí Tem que acertar o olho dele cara Ah Otário Toma essa Acabou? Matei? É isso? Game over Moleque Toma essa Meu querido Nossa Véi Sensacional Fantástico Impressionante Incrível Todos clamam A vitória Legal Legal Ok Derrotamos um boss E de primeira Por que será que eu morri tanto pro outro então hein cara? Que tristeza Ir pra cá O que temos? Caraca mano É muito degrau aqui Véi Tem que mexer aqui Será? Não Acho que tem que matar os outros bosses Pra antes Antes de entrar ali hein Vamos ver essa paradinha bem louca Tem uma aqui ao sul Pra cá Ô aguinha É bom isso né? É nada Certeza que vai ter alguma zica com água Ai burro Vamos ver o que temos aqui Ah é só um cérebro É só um cérebro Ai Morri Ih morreu Não Vamos ver Vamos ver de novo Aquele chefe ali Cara o jogo tá muito louco Vem O jogo está muito louco E morreu Vamos ver o que eu consigo fazer de estrago agora Não animal Olha É o seguinte A gente vai tentar atirar no boss Quando acender O fogo Ui Morri Não Não morri ainda Foi só impressão Ah meu Deus Ui Não morri Ai Oh meu Deus Ai caraca Vem Não mano Não Caraca Nossa Meu rabinho Quase foi atingido Não Seu Fididão Meu Deus Cara Você é muito difícil Vem Não Não Que mancada Cara Eu preciso fazer você parar Vem Agora vai Ai Errei a mira Ah Ah Cara Que sofrido isso Vem Morre Ai Ai E morreu Caraca Caraca Vamos tentar Vim da direita Vim da direita de novo Então Hein Nossa Velho Que sofrimento Mano Que brutalidade Cara E que beleza Junto Cara A música O gráfico Tá tudo muito bom Tá tudo muito bom Como faz Vem Vim da direita de novo Vim da direita de novo Vim da direita de novo Prazer em assassinar-nos Vamo meu querido Eu boto fé que você consegue Um dia Um dia Como faz hein Por aqui vai Será Não consigo Cara Eita Caraca Eu acho que tem que acertar a parte colorida dele Não Vai E morreu De novo Caraca Eu acho que eu entendi Ele fica guardando O peito dele Que tem algo que brilha no peito dele Quando ele tira a mão que guarda A gente tem que atirar A questão é que ao mesmo tempo A gente tem que dar altas roladas marotas Pra desviar dos ataques Correto E precisa de coordenação Não velho Mirar Vem cá mãozinha Burro E morreu Nossa Que dificuldade Cara Mano Eu Eu ia fazer um vídeo Assim Mostrando bem rapidamente O jogo Virou já uma parada Assim Pessoal Cara Eu preciso derrotar esse chefe O jogo é viciante Mano Vamos 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 Que vamos Vem Mãozinha Por que a outra mão não vem Caraca Véi Tava mó feliz Sobrevivi um tempão no chefe Mas não Ele vem e me matou Vinte matei É tipo assim Né Eu queria poder falar Vinte rolei Que a gente tá rolando com o personagem Mas a gente tá morrendo Depois Então Não Não fica bem Falar esse tipo de coisa Então eu não falei isso nunca Vem Vem mãozinha Vem flecha Caraca Mano Tem um fator difícil Nesse chefe Que além dele bater Com as mãos Ele retorna a mão Que protege o peito dele Pelo chão Então se a mão no caminho Bate na gente A gente vira alface A gente morre Tá ligado Quer dizer Por que que a gente vira alface Pra vocês entenderem a ciência disso A gente vira adubo E aí vira alface Vem cara Vem mano Eu vou te matar Ai Vim te matei Ai no coraçãozinho dele Seu otário Vim te matei Vim te matei Vim te matei Caraca Caraca Vem Mano Que animal Fiquei quietinho Um pouco Pra vocês curtirem A música Que ela tá bem feita Demais Ai caraca Vim e morri Ai 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 caraca Vim e morri É tipo isso mesmo Cara O pior é que esse boss É mó longe Eu morro tão rápido Pra ele Que eu passo mais tempo Me deslocando Até ele Do que enfrentando ele Apesar de que na vez Não essa agora A outra A gente sobreviveu Bastante tempo Hein Não cara Nossa Ovelho Ah Não Ele não morreu Ainda Ah Eu morri Não Não Eu sofri tanto Pra expor aquilo ali Cara Ah velho Ah Caraca Que difícil Eu quero continuar jogando Isso aqui Até matar Mano Vamos que vamos Nossa Eu tô ficando até Tenso Cara Vamos que vamos Matalo Ei Vem seu cretino Ai Quase Meu Deus Ah Minha mira é ruim Ai caraca Ai Ah meu Deus Não deu certo Não Olha eu aqui Otário Ah meu Deus Uh Garoto Olha eu aqui Oh imbecil Não Ai Desculpa Ah moleque Toma essa Seu cérebro Desgraçado Coisa linda Moleque poderoso Creio eu Que agora Dá pra gente Enfrentar Aquele lado alto Daquelas portas Gigantes Eu não sei se é bom Ou é ruim Isso Porque certeza Que vai ser Mó difícil Eu sou o mestre Da rolada Cara Olha isso Não Não Pega sua flecha E vamos lá Cara Será que vai abrir Agora Olha o nosso herói Aqui Cara Eu não Quero saber O que tem Aqui dentro Cara Ah Nossa Não tem Não tem mais nada Me trolou Cara Caraca Nossa Velho Bom Foi fantástico Este é Titan Souls Da Acid Nerve Essa é a desenvolvedora Devolver Digital É a empresa Que publica O game Espero que vocês Tenham curtido O Titan Souls Prototype Redux Obrigado pela atenção De todos Pessoal Não se esqueçam De deixar um gostei E um favorito No vídeo E eu vou ficando Por aqui É isso aí Valeu Falou